Boa noite. O Corpo de Bombeiros prepara um relatório sobre a perícia realizada na loja que foi destruída por um incêndio no centro de Maceió. Hoje, inclusive, surgiu um foco de incêndio num prédio vizinho. Evandro Amorim tem os detalhes. Os imóveis que ficam ao lado do prédio que pegou fogo, eles estão interditados. E a perícia precisa ser feita em todo o ambiente. O Major vai explicar pra gente o que é que já foi feito, já que, Major, hoje nós tivemos um outro foco de incêndio, mas que, infelizmente, já foi debelado. Exatamente. Nós viemos ontem, né? Demos início à perícia, reconhecimento do local, mapeamento dos riscos. E remarcamos, de fato, para as buscas iniciarem hoje. Ontem, também, não se poderia iniciar a perícia porque ainda tem foco de incêndio. Hoje, tivemos a notícia de que o prédio ao lado apareceram pequenos focos também de incêndio. Mas foram debelados, foram contidos e não se gerou um incêndio de grande proporção. Então, na questão do prédio vizinho, não tem nenhum tipo de risco, já foi controlado. E a gente, de fato, vai focar na perícia do local. O trabalho continua durante todo o dia e até que seja concluída. E o laudo? O laudo de incêndio só é entregue até 30 dias do término da perícia. Então, a perícia terminando hoje, ela tem mais 30 dias para poder ser entregue o laudo. Como ainda há um processo de combustão lá na loja que pegou fogo ontem, a gente requer que a gente tenha realmente um tempo maior do que o previsto ontem, para que realmente essa vistoria, nessas duas outras edificações, ela realmente seja finalizada. Então, enquanto não for realmente descrito um cenário de segurança, as lojas continuam interditadas. E a gente volta ao estúdio.